Item de número 18, recurso administrativo interposto pelo consórcio Itaguaçu, em face do despacho número 1507, de 2013, emitido pela SGH, que revogou o despacho 156, de 2002. Relator diretor Edvaldo Alves Santana. Em 22 de 5 de 2000, o consórcio Itaguaçu protocolou solicitação para realizar o estudo de viabilidade técnica e econômica da OHR, aproveitamento hidrelato Itaguaçu. Em 21 de 3 de 2002, a SPH expediu o despacho, aprovando os EVTS apresentados pelo consórcio para referir o aproveitamento com potência total de 130 megavars. Em 30 de 5 de 2005, o consórcio Itaguaçu informou que estava revisando o EVTS convido a atender as recomendações da Agência Goiânia de Meio Ambiente. O processo de revisão e complementação do estudo se estendeu até 14 de 5 de 2013, ou seja, um processo já de 13 anos. Quando a SGH, com base na nota técnica 558, emitiu o despacho 1507, revogando o despacho 156, de 2002, foi quem inativou o registro do consórcio Itaguaçu para a realização dos estudos e liberou o trecho do Rio para o qual ficar interessado em realizar a revisão dos estudos. Em 17 de 7 de 2013, de forma intempestiva, o consórcio Itaguaçu contestou a decisão contida no despacho 157, de 2013, requerendo sua revogação. Tal pedido foi complementado em 29 de 7 de 2013, meio de carta. Em 30 de 7 de 2013, a SGH emitiu o comunicado 8, em que suspende os efeitos do despacho 157, de 2013, até o julgamento do mérito do recurso. Em 14 de 8 de 2013, o consórcio propõe a suspensão da análise do recurso e requer uma reunião com a SGH para a apresentação dos trabalhos já realizados, o qual ocorreu em 5 de 9 de 2013. O registro da reunião não detalha as deliberações tomadas, porém, em 7 de 10 de 2013, o consórcio protocolou nova carta, na qual encaminha a SGH informações complementares. Em 10 de 10 de 2013, esse termo, informações complementares, consta da carta. Em 10 de 10 de 2013, após notificação da SGH quanto ao termo do prazo para o exercício do juiz de reconsideração, a SGH encaminha o recurso para a análise da diretoria, sendo o processo a mim distribuído em 21 de 10 de 2013. É o relatório. Procuradoria. Trata-se aqui de recurso intempestivo em face do despacho 157 da SGH, de forma que a procuradoria opina pelo não conhecimento do recurso. Documento objeto do referido recurso é o despacho 157, porém, o agente foi informado no dia 25 de 2013, conforme a R da Folha 577. A manifestação do consórcio ocorreu apenas em 17 de 7 de 2013, o que torna o recurso intempestivo. Aí, como não há qualquer ilegalidade no processo e o mesmo foi intempestivo, é assim que vota. Depois eu vou ler como é que está o dispositivo. Mas aqui é importante destacar que o processo, apesar da intempestividade, ele estava, para deixar isso bem claro, em plena instrução na SGH, quando foi pedido de volta pela SGE. Se olharem lá no item 5 do relatório, está dizendo que dia 7 de 10, o consórcio protocolou carta. E no dia 8 de 10 foi que chegou a correspondência da SGE pedindo de volta o processo, que a SGH mandou dia 10 de 10. Portanto, tinha documentos que ainda estavam sendo encaminhados. Mas, de qualquer forma, lá atrás o recurso já foi intempestivo em quase dois meses. Por isso, o meu voto por não conhecer. Mas, confesso que é um fim muito ruim para um estudo que já está em discussão aqui na ANEL há 13 anos e que em 2002 foi aprovado o tal estudo de viabilidade e que a própria empresa pediu a revisão. Mas acho que não foi diligente eu apresentar o recurso na data devida. Diante do exposto do que constitui o processo, voto por não conhecer o recurso interposto pelo consórcio Itaguaçu contra o despacho nº 1507-2013 emitido pela SGH ante a intempestividade verificada. Eu voto. Em discussão, voto para o relator. Não, só... Só, jurado, desculpa. Agora. Desculpa. Não, eu só deixo uma dúvida aqui, jurado, só antes da votação, porque, pelo que eu entendi, Edivaldo, tinha, então, tem lá em curso na área uma complementação da decisão, uma discussão que foi, de certa forma, interrompida dado a transferência do processo para a análise da diretoria. Aí nós, na verdade, aqui estaríamos decidindo pela intempestividade do recurso, portanto, volta lá e estaca zero. E aí, aquela iniciativa da área também fica prejudicada? Como é que é o entendimento? Ou eles podem prosseguir com aquela análise? Porque, pelo que eu entendi, está lá se tentando ainda resolver a questão. É. Na verdade, a rigor tem que começar do zero. Eu, ontem, preocupado com isso, para não perder tudo o que foi feito, fiz um e-mail para a SGH, que vou só ler o meu e-mail, que é curtinho. Enquanto se na pauta de amanhã, dia 18, tal, tal. Aí, tenho as seguintes observações e duas perguntas. O recurso é intempestível. Dois. Porém, a SGH acatou o pedido de reunião para discutir o mérito, e da reunião o consórcio apresentou informações complementares. Três. O memorando da SGH solicitando o encaminhamento do processo a ser disponível ao relator é do dia 8. As informações complementares foram protocoladas dia 7. Um dia. A SGH, aí vem as perguntas. Analisaria o mérito do recurso ou simplesmente o consideraria intempestível? Porque eu fiquei em dúvida se a SGH olhou que ele era intempestível. Dois. O estágio atual do processo permite compreender que o mesmo estaria prestes a ser resolvido. Por isso, vocês entenderam que valeria a pena olhar o mérito? Ou seja, se viram que era intempestível. A resposta foi diz, olha, a gente estava discutindo com a gente, mas a reunião que teve, em momento algum, a gente discutiu o mérito, e não há qualquer ilegalidade. Portanto, é intempestível. Por isso, adotei. Mas eu confesso que eu tenho pena. É uma coisa que durou tanto tempo. A gente chegar com uma simples intempestividade e matar o processo. Mas, se começar do zero, ele vai ser reanalisado. É, agora, realmente, é o que você falou. Nesse caso, a gente até já discutiu bastante esse assunto. Realmente, ele não é pouco, é bastante intempestível. E, não tendo ilegalidade, nós nem podemos, é o que a Procuradoria nos sugere, reabrir a discussão, porque aí é uma questão só do mérito. Agora sim, doutor, votação. Ah, desculpa. Só uma dúvida aqui. Então, tem o projeto aqui de Itaguaçu, não acompanhei aqui no detalhe, Edivaldo. Está há um longo tempo aqui na agência, você observou 13 anos em discussão. E aí teve uma decisão, e o agente até entrou com recurso, mesmo sendo intempestível, mas fazendo um pedido de reconsideração e trazendo as razões lá de mérito dele, porque ele achava que o recurso deveria ser reavaliado. Aí o encaminhamento que está sendo dado é simplesmente não acatar por ser intempestível? Esse recurso por ser... Mas vai ser avaliado o mérito? Não, é intempestível, é não conhecer. Tá. Porque não tem ilegalidade, é o que propõe o Edivaldo, portanto não há por que analisar, porque não há ilegalidade a ser reparada. Ok, tá. Ok. Então, em votação. Voto com o redator. Eu peço vista. Então, com a vista do diretor André, próximo item. Obrigado. Obrigado. Obrigado.